Atenção! A vanguarda tirou 2 e 3, lá por fora ganhando o terreno, Félix Léo vai avançando, vai se juntar na luta pela segunda colocação, juntamente com o Magistral, da primeira para a segunda metade da variante, o ataque Force trocando orelha, tá com muita velocidade, contorna a curva de chegada, entram pela reta final a 400 do vencedor e o ataque Force entrou sozinho na frente, Mazine por enquanto de mãos baixas avança aqui por fora o competidor Félix Léo a 300 do espelho, agora o Mazine foi para o recurso, ele tirou 2 e 3 de 4 corpos de vantagem, aqui por fora Félix Léo e luta com o Benegas pela segunda colocação, firme e fácil na ponta o ataque Force, vai folgando progressivamente vários e vários corpos, aqui por fora Halcon Travel tomou a segunda, avança Serrano Fitts, tenta a terceira, cruza uma faixa final, ataque Force, Halcon Travel, Serrano Fitts, jovem da Alessandro e os demais, vamos aguardar o placar, vitória do grande favorito, ataque Force